Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Morena Crochê. Aqui quem tá falando com vocês é a Morena. E se por acaso você chegar de paraquedas aí nesse vídeo, por favor, já se inscreva, deixe seu joinha, tá bom? Pra você que já é inscrito, meu muito obrigada! E vamos dar início ao vídeo. Gente, no vídeo de hoje não vai ser um vídeo muito animado, porque realmente eu tô triste com essa compra que eu fiz. Eu fiz essa compra na sexta-feira, à noite, e ela chegou ontem de manhã. Gente, eu comprei esses panos de prato pro Mercado Livre. E vocês sabem, vocês já repararam aí todo vídeo que eu faço, eu não coloco preço, eu não falo valores que eu pago nas coisas, nem nos barbantes, nem nada, tá? Nunca coloquei. Não é essa a minha intenção de colocar, porque eu não sou patrocinada por ninguém. Então eu falo a marca que eu uso, mas nunca falei preço. E esses panos, gente, foi uma decepção na minha vida. Ai, meu Deus, eu tô até agora sem acreditar. Gente, aqui tem 40 panos de prato. E as estampas deles são lindas, maravilhosas. Eu amei as estampas de todas. Eu tô apaixonada nas estampas, gente. Mas a qualidade do produto, eu vou falar pra vocês, não vale nada, gente. Não vale nada. Olha, não sei se dá pra vocês verem, mas ele é bem fininho, gente. Olha isso. Parece... Parece fralda de neném, gente. Olha. Isso daqui não seca nada, gente. Não seca. Meus panos de prato, eu sempre compro em Santo André. Ou então, num rapaz que passa em frente à minha casa. É... Camelô, né, gente? Vendedor ambulante. Alguns chamam de camelô, outros chamam de vendedor ambulante. Mas olha isso. Eu compro ou em Santo André ou nesse rapaz. Nos últimos meses, eu tenho comprado mais nesse rapaz que passa aqui em frente à minha casa. Os panos são muito bons, gente. Só que faz tempo que ele não passa. Nunca mais ele passou. E aí, eu recebi uma encomenda de pano de prato, de 10 panos de prato. E eu não tinha. Eu não tinha 10 panos de prato aqui. Então, eu entrei no Mercado Livre. Como eu já vi outras meninas comprando aí pro Mercado Livre, eu entrei pro Mercado Livre pra comprar também. Só que ontem, quando chegou, gente... Você já ouviu falar que notícia ruim chega rápido? Então, encomenda ruim também, tá, gente? Quando os panos chegou, que eu abri a embalagem. Menina, meu Deus do céu. Quase cai de costa. Porque isso daqui, gente... Eu não tenho coragem de passar isso aqui pra minhas clientes, não, gente. Porque eu mesmo não quero isso aqui. As estampas são lindas. Muito lindas. Mas, infelizmente, gente, o produto não vale nada. Aqui, se você colocar uma linha aqui em cima, é você tá jogando a linha no lixo. E pra você que tem seu próprio negócio, gente, pra você que vive aí do crochê, eu poderia muito bem fazer a metade do preço no pano de prato e passar pra minhas clientes. Mas, meu, elas sabem que eu trabalho com produto de qualidade. Então, pra mim, passar um pano de prato desse enganando... Falar, ah, gente, tá na promoção aqui, ó. E elas compraram. E quando o produto chegar até a casa delas, elas veem que é isso. Eu sinto muito. Eu não tenho coragem, gente. Não tenho. Eu mandei mensagem pra eles. Mandei ontem mesmo. Só que até agora eu não recebi retorno. E nem tenho esperança de receber, gente. E eu não sei o que eu vou fazer com esses panos de prato. Simplesmente eu não sei. Mais uma coisa, certeza. Eu não vou passar eles pra frente. E se eu passar eles pra frente, porque as meninas... As minhas clientes... Tem umas que é inscrita aqui no meu canal. Então, com certeza, elas vão ver esse vídeo. E aí, caso se alguma delas falar... Ah, Morena, eu quero. Aí sim, eu faço. Mas ela está ciente que o produto não vale nada. Mas a não ser, gente, enganar ninguém. Eu não vou, porque eu não gosto de mentira. Eu odeio mentira. E do jeito que eu fui enganada e fiquei revoltada, outras pessoas também eu não quero que sintam essa mesma raiva que eu estou sentindo nesse momento, gente. Essa noite eu juro pra vocês, eu não consegui dormir. Quando eu vim conseguir dormir, era três e meia da manhã. Porque um calor insuportável, gente. E eu fiquei com esses panos de prato na cabeça. Então, quando eu fico com uma coisa na cabeça, eu não consigo dormir, gente. Não consigo dormir. E agora é 8h55 da manhã. Eu acordei sete horas. E eu não sei o que fazer com esses panos de prato, gente. Eu realmente não sei o que fazer, porque... Pra mim eu não quero. Pra mim eu não quero os panos de prato, gente. Vocês têm aí alguma ideia do que eu posso fazer com eles? Deixem aí nos comentários, gente. O que vocês fariam com esses panos de prato? E se vocês já comprou e vieram bons? Ou se o produto é assim pra todo mundo? Deixem aí nos comentários pra mim ficar sabendo. E eu vou mostrar pra vocês um restinho de pano que eu compro dos bons, né, gente? Olha a diferença. Olha o tom. Isso é branco. Isso aqui, eu não sei o que que é, mas é uma espécie de amarelado, tá vendo? Ai, tipo, a cliente já compra o pano de prato em cardíte, gente. Não vamos mais nem falar sobre eles. Vamos falar sobre esses. Olha, esse aqui é o que eu compro nos camelô, que passa aqui em frente à minha casa, gente. Olha. Abri aqui pra vocês. Olha. Eu adoro esses panos de prato. Eu vendo eles, sempre vendi, gente. Eu vendo muito bem esses panos de prato, porque a qualidade deles é muito boa. Olha, não é transparente, olha. Deixa eu ver se foca aqui pra vocês verem. Tá vendo, gente? Não é transparente. Ele é muito bom. É até mais pesado que o outro, gente. É impressionante. Ele é bem grande. Então, esses panos de prato aqui, eu sempre recebi elogio deles. Só que eu não tenho 10 aqui. Como a cliente quer 10 panos de prato, eu não tenho 10 panos de prato. Olha, gente. Tá vendo? São lindos esses panos de prato. E são bons também. Mas aqueles dali, gente, eu não sei o que que eu vou fazer com eles. Olha esse do Tucano. É muito lindo esses panos de prato. Então, aqui, ó. 3, 4, 5, 6. A cliente quer 10 panos de prato, eu só tenho 6. Então, eu não sei. Não sei se eu vou em Santo André essa semana. Ver se eu encontro pra lá também. Porque esses aqui, gente, eu vou falar pra vocês. Eu não sei, não. O que que eu vou fazer? Gente, as estampas desse pano é muito bonita. Eu amei. Sério mesmo, gente. As estampas deles é maravilhosa. Olha. São bem fortes as cores. São bem detalhadas. Se eu pudesse arrancar essa estampa, eu arrancaria. Que é muito linda. Mas a qualidade do produto não é a melhor, gente. Realmente. Essa não é a primeira compra que eu faço pro Mercado Livre. Eu comprei... No ano passado eu comprei um suporte. Pra colocar a linha, né. Quando o suporte chegou em casa, gente. Também não valia nada. Quando eu coloquei a linha que eu ia puxar, o suporte se abria todinha. Ele é de alumínio, só que... Nossa, não presta pra nada, gente. Foi dinheiro jogado fora também. E quando eu fui comprar o suporte, lá tava... O suporte tava por cem reais. E aí você ganhava um brinde, né. Um kit de agulha de brinde. Aqui em casa chegou só o suporte. O brinde não... Acho que se perdeu no caminho. Mas quando chegou só o suporte, eu falei... Ah, não tem nada. A agulha eu tenho pra dar e vender. Mas a qualidade do produto não é muito boa. Mas eu já fiz outras compras também. Por exemplo, os sacos plásticos. Que nem o vídeo que eu gravei ontem. Os sacos plásticos eu compro pro Mercado Livre. E são muito bons. As sacolas também são muito boas. Muito boas mesmo. Mas, por eu estar nessa sim... Meu celular também. O meu celular e o celular do meu esposo também. Eu comprei pro Mercado Livre. E é muito bom. Mas, gente... Essa é a segunda compra seguida que eu faço nesse estado. Então, eu vou dar um tempo. Eu não vou mais comprar. Porque... O dinheiro da gente, a gente tem que dar valor, gente. Porque é suado pra ganhar. Né? Vocês aí que faz crochê e vivem do crochê. E compram as suas coisas com o dinheiro do crochê. Vocês sabem do que eu tô falando. É bem suado pra ganhar. Então, pra você pegar seu dinheiro. Pra tá tentando investir no seu negócio, né? Porque isso aqui é investimento, gente. Pra você tá pegando o seu dinheiro pra investir. E você pegar seu dinheiro e jogar no lixo. Porque aqui foi dinheiro jogado no lixo. Então, você tem que ver. Na verdade, a dica que eu dou é essa. Confie só no que você tá vendo. Gente, é melhor. Porque... Esses panos de prata aqui, gente. Eu tô caçando o que fazer com eles. Mas eu não tenho noção, gente. Então, vocês deixem aí no comentário o que vocês fariam com esse pano. Se vocês já sofreram algum calote desse. Por favor, deixem aí nos comentários. Que depois eu respondo todas vocês. Tá bom, gente? E o vídeo de hoje foi essa decepção, gente. Espero que vocês tenham gostado ou não. Mas foi o que eu tinha pra hoje, tá? Mais tarde tem vídeo aí. Tem aquela resenha que eu coloco todos os dias. Tem o shorts. Que eu vou colocar de uma passadeira. Que eu fiz ontem. Né? Fiz só a base ontem. Daqui a pouco eu solto aí pra vocês. Tá comentando também. Tá bom? Gente, beijinhos no coração. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.